Divina Panela é a melhor opção de restaurante para você vir almoçar com a família, com os amigos ou até o almoço empresarial. Você pode vir conferir o buffet da casa porque está fantástico, gente. Várias opções de pratos quentes e frios e várias opções de saladas também, que é um diferencial da casa. Sem contar que a Masterchef daqui é a Angel Blanco. Pode procurar, pesquisar, porque ela faz um sucesso aqui, super requisitado esse restaurante, gente. Pode vir porque o preço está imperdível também. Olha só, de segunda a sexta-feira, para você comer à vontade, apenas R$ 29,90 e você ainda tem direito a uma sobremesa moda da casa. Se preferir por quilo, a cada 100 gramas fica R$ 3,99. Agora, de sábado, domingo e feriados, para você comer à vontade, apenas R$ 32,90 e ganha a sobremesa moda da casa. E se preferir por quilo, a cada 100 gramas, R$ 4,49. Está esperando o quê? Para vir saborear aqui uma deliciosa comida que vai relembrar aquela comida caseira da vovó, da sua mãe. Gente, a comida é boa mesmo, venha conferir. E lembrando que tem estacionamento conveniado aqui ao lado do Posto Shell e no estacionamento do Nenê também, que é no Lava Rápido. Combinado? Eles estão aqui na rua, 13 de maio, número 337. Telefone para contato é o 4378-4004. Não perca tempo, venha saborear uma divina panela aqui.